Agora você vai ver uma outra imagem de furto de bicicletas aqui na cidade de Maringá Tem uma imagem de câmara de segurança? E eu quero dar um alô pra você Se você conheceu o sujeito que tá roubando bicicleta aqui em Maringá Você deve dar pra polícia? É, ele gosta de roubar só bicicleta cara O prejuízo é grande E provavelmente tem algum receptador de bicicleta aqui na cidade Coloca a reportagem no ar Repare nesse jovem sentado próximo à parede de um prédio Ele observa a bicicleta logo em frente sem notar que é filmado No momento oportuno, utiliza uma ferramenta que carrega na bolsa Para, de forma rápida, romper o cadeado e sair com a bike do local Uma rua movimentada do centro de Maringá Essa aqui é a câmera de segurança que flagrou a ação do rapaz A bicicleta que foi furtada estava presa a esse poste Que é inclusive de uma placa do estacionamento rotativo Foi por meio da análise dessas imagens que os policiais identificaram o jovem de 19 anos Que tem duas passagens por tráfico de drogas Ele foi preso no fim da tarde em sua residência no Jardim Monte Carlo Onde os policiais também encontraram os sapatos Assim como a bolsa e a ferramenta usada no furto Para a nossa equipe, no entanto, o jovem negou a autoria do furto O pessoal disse que tem câmera de segurança, imagens ali que comprovam que foi o senhor O senhor confirma essa versão? Não Estava trabalhando no dia No dia? Mas foi hoje, né? Sim Você estava trabalhando nesse horário? Sim A bicicleta, avaliada em quase 2 mil reais, ainda não foi localizada Um inquérito foi aberto pela polícia civil para investigar o caso Já que existe a suspeita de que o rapaz também esteja envolvido em outros furtos de bicicleta na cidade A nossa equipe já tinha conhecimento do qual seria o endereço dele Porque anteriormente ele já havia sido preso por situação semelhante Então as equipes deslocaram o endereço dele E daí na residência dele foi encontrado o material que ele estava usando para realizar o furto E daí na residência dele foi encontrado o material que ele estava usando para realizar o furto